Em diversas situações, pode até parecer que não, mas muitos órgãos e entidades têm feito um importante e reconhecido trabalho de prevenção ao uso de drogas no Brasil. O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o DENARC, é uma dessas entidades de renome que tem trabalhado a prevenção ao uso de drogas, através de palestras, conscientizações e não somente o trabalho de repressão. Assista no programa de hoje o que tem sido feito sobre esse assunto. Qual é a função do DENARC? O DENARC foi criado há 23 anos como departamento com a única função exclusiva de dar combate às grandes quadrilhas de traficantes e a apreensão de grandes volumes de droga. Essas atividades de varejo, vamos dizer assim, da venda da droga, das biqueiras, nesses pontos de venda pela cidade, aí compete tanto a Polícia Militar, esse combate específico, quanto as delegacias territoriais que estão situadas nestas áreas que efetuam realmente este combate. Ao DENARC cabem investigações mais demoradas, investigações que você procura identificar realmente aqueles que comandam o tráfico de entorpecentes, que é um tráfico internacional. As drogas vêm de fora do país, aqui para dentro do nosso estado, principalmente São Paulo, que tem um grande consumo. Então essa é a razão da investigação. E as investigações são desenvolvidas, às vezes, até em alguns meses e até anos. Nós tivemos casos de grandes apreensões aqui, que as investigações se desenvolveram por um ano e dois meses, um ano e meio, outras normais, são de seis, oito meses. E só para ter uma estimativa, nós fizemos uma avaliação esta semana com referência às apreensões. Em termos de apreensões de drogas neste ano, efetuadas pelo DENARC, nós já causamos prejuízos aos traficantes de 147 milhões de reais. que eles deixaram de vender das drogas apreendidas. Fora os veículos, aeronaves, que foram apreendidas. O senhor acredita que a prevenção ao uso de drogas pode ser uma solução para esse problema? Tanto que, com a criação do DENARC, teve a preocupação do governo em criar uma divisão que só trabalhasse a prevenção. Então, há 23 anos, quando se criou, saiu de uma divisão simples, que era, respondia ao DEIC, a Divisão de Investigações sobre Crimes. O que aconteceu? O DENARC foi criado como departamento e uma das suas divisões era única e exclusivamente para a prevenção. Se fazia prevenção de que forma? Com a criação. Nós trabalhávamos no relacionamento com o público externo, levando a informação a respeito das drogas, o malefício que as drogas causavam e todo o envolvimento da droga na sociedade. Relação de jovens, relação com os pais, relação com os professores. E aí nós começamos de duas formas, através de palestras, que dependendo quem nos solicita, ou empresa, ou igrejas, templos, escolas, outros órgãos públicos, vão de uma a quatro horas as palestras. Ou então, nos cursos de formação de agentes multiplicadores na prevenção. São pessoas que vão receber a informação e se comprometem com o DENARC para levar avante aquilo que eles receberem. Trabalhando junto aos seus familiares, junto aos seus amigos, junto no seu ambiente de trabalho. Então, estes cursos, nós hoje, nós registramos em livro todos os participantes e nós damos um certificado. Hoje, nós estamos alcançando o número 49 mil agentes multiplicadores formados. Nós estamos aqui com a Regina, ela é psicóloga do DENARC e ela vai falar para a gente um pouquinho como é o trabalho dela nos cursos do DENARC, do DIP. Como vocês trabalham, Regina? A gente tem uma equipe de palestrantes e o meu tema da minha palestra é álcool e droga no ambiente de trabalho. Relativo à prevenção. Como que a gente faz a prevenção no ambiente de trabalho? E, geralmente, estes treinamentos, estes cursos são feitos onde? A gente faz aqui em São Paulo, na sede, na Rodolfo Miranda, e a gente faz também no interior, conforme a solicitação das cidades. E a gente dá este curso em todo o interior também. E como é feita a prevenção ao uso de drogas dentro das empresas? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem 5% só das empresas que têm algum tipo de trabalho preventivo no ambiente de trabalho. Em contrapartida, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, 90%. Tem muito trabalho para a gente fazer em relação à prevenção no ambiente de trabalho. E, Regina, em relação ao atendimento com as famílias, qual é o trabalho que você desenvolve? A gente faz atendimento aqui na sede também com as famílias e esse atendimento se caracteriza... Com familiares, a gente faz tratamento, atendimento pelo telefone. As famílias nos procuram, a gente dá uma orientação, vai conversando com a família pelo telefone. Muitas vezes a família quer falar, falar, falar. A gente tem esse trabalho de escuta. E a gente tem também o tratamento, o acompanhamento com familiares que nos procuram aqui. Nós estamos aqui no DENAC com o Márcio Rodrigues, que é investigador de polícia e também professor do curso da DIP. Explica para a gente exatamente o que é esse curso, Márcio. O curso da DIP é um curso de 5 horas por semana, 4 horas por dia. E esse curso é o curso de capacitação de recursos humanos para a formação de agentes multiplicadores. Cada palestrante, investigadores, delegados, escrivães, tem um tema específico. O meu tema específico é a responsabilidade dos pais para concílios. E qual é a responsabilidade dos pais? Quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando de responsabilidade jurídica. Desde o artigo 229 da Constituição Federal, artigo 1634 do Código Civil e também do abandono intelectual, artigo 247 do Código Penal. Onde, resumidamente, esses artigos da Constituição, do Código Civil e do Código Penal, prediz que os pais têm o dever de criar, educar e assistir os filhos menores, enquanto os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. Ou seja, o Estado, ele predispõe a legislação para que todas as pessoas a conheçam e conhecendo, está catalogado que os pais, não só por ética, não só por moral, devem cuidar, criar e assistir seus filhos. E sim, cumprir essa responsabilidade jurídica. Quando falamos de prevenção ao uso de drogas, é fundamental focarmos na importância que a família tem nesse processo e, principalmente, na necessidade de valorização da vida. Obviamente que os pais que criam seus filhos hoje não fazem da maneira que os nossos pais fizeram. Existe um esforço muito maior, porque coincide... Olha só, o pai sai para trabalhar, o pai também às vezes estuda, ele tem um dia cansativo, cheio de problemas e ele resolve com grande praticidade os nossos problemas profissionais do dia a dia. Quando ele chega em casa, no momento de relaxar, coincide o momento que ele está relaxando com o momento que o filho está copiando tudo o que o pai faz. Então, nós precisamos entender que os filhos não aprendem com o que os pais falam. Eles aprendem com os exemplos que recebem. Dar exemplos para filhos é muito mais difícil do que apenas dizer, olha, faça isso, não faça aquilo. Então, quando os pais chegam em casa e os filhos vão copiar as suas atitudes, devem os pais estarem atentos para promover bons exemplos, bons hábitos e também frequentar os nossos cursos, por exemplo, e outros cursos para aprenderem a lidar com este mal do século, uma vez que a sociedade não está preparada para uma mudança brusca no comportamento das pessoas, principalmente dos últimos 25 anos para cá. Então, a informação, o diálogo e o procedimento é a carta mestre para que esses males estejam minimizados, pelo menos na porta para dentro das nossas casas. E, Márcio, para finalizar, você acha que esse mal do século, que é a dependência química, o problema das drogas, tem solução? Sim, eu acho que tem porque muita gente fabrica droga, muita gente distribui drogas, porque muita gente, porque quer, consome drogas. O Estado entende que a pessoa doente, que a pessoa é um droga adicto, ela é doente, ela precisa de tratamento clínico, terapêutico, especializado, para desintoxicar-se, depois com terapia, para ser reinserido a um contexto, aspas, de normalidade. Porém, nós não podemos deixar de citar que, na primeira vez que foi usar, ele estava de cara limpa. Não é? Então, é o seguinte, a filosofia do nosso trabalho, de todos os palestrantes do Denarque, é nós, nós, comunicadores, policiais, professores, nós precisamos dar suporte às pessoas saudáveis, nossos filhos, nossos alunos, nossos sobrinhos, para que, no momento da oferta da droga, este, sozinho, possa optar pelo não uso. E pai e mãe, acreditem, se não ofereceram drogas para os seus filhos ainda, vão oferecer. E, neste momento, eles vão estar sozinhos para optar, queremos nós, pelo não uso. Um lugar interessante para se conhecer aqui no Denarque, em São Paulo, é o Museu das Drogas. Aqui, tem materiais apreendidos em tráficos, tem tipos de drogas que são usadas, que foram usadas, e materiais interessantes, curiosidades, como, por exemplo, esse aeromodelo, que foi utilizado num tráfico de drogas e apreendido pelo Denarque. Nós estamos aqui com a Alexandre Avilés, ele é investigador de polícia e professor dos cursos de prevenção ao uso de drogas do Denarque. E, Alexandre, explica para a gente como você consegue, nas suas palestras, prestar, prender a atenção das pessoas que estão assistindo. A experiência faz com que a gente possa, ao longo dos anos, ir desenvolvendo um tipo de linguagem específica para falar para jovens e adolescentes. Como é um tema que ainda existe muito tabu, existe muito preconceito com relação a isso, o jovem, ele precisa ter informação. Então, eu fui descobrindo, ao longo dos anos, que era necessário ter uma linguagem diferente para que eu pudesse atingi-los de uma maneira saudável, de uma maneira sem trauma, de uma maneira onde a informação fosse passada como qualquer tipo de informação a respeito de qualquer tema na vida dessa juventude ou desses adolescentes que estão realmente necessitados de todo tipo de informação. Esse aqui, por exemplo, como que você trabalha esse material aqui nas palestras? Então, porque falar que o álcool é uma droga, hoje, inclusive, é problemático porque a sociedade aceita e ela é legalizada a partir dos 18 anos de idade. Então, o adolescente acha que beber é algo normal também e não sabe o perigo que isso acarreta para a sua formação. Então, falando, às vezes, não entendiam. Então, eu peguei, por exemplo, uma garrafinha onde representa uma lata de cerveja com a quantidade de cerveja e fiz a separação, no caso aqui, óleo e água mostrando para eles que 5% de todo o conteúdo é álcool. E para adolescentes isso é muito porque eles ainda estão em um período de formação de fígado, de rim, de coração, de pulmão, de órgãos. Então, não é como alguns realmente colocam que seja uma droga leve. é uma droga realmente perigosa. Só que eles estão partindo para uma coisa mais perigosa ainda que é a bebida destilada. E bebida destilada tem 40% de teor alcoólico em média. Então, se eu falar 40% ele não visualiza, ele não sabe o que é. Então, eu peguei uma garrafa de uma maraca qualquer e separei água e óleo e o óleo representa o teor alcoólico. Isso dentro de um corpo humano e de um adolescente realmente pode trazer um problema muito sério de intoxicação. Então, eu trabalho muito a curiosidade, a questão da minha caixinha também, que eu de repente mostro isso a eles e aí a coisa eles ficam questionando o que teria dentro e aí coloco essa advertência. Cuidado, o perigo não abre. E deixo justamente falar a palestra, o bate-papo até o final quando às vezes eu mostro às vezes não. porque a intenção é que eles não queiram ver pela advertência. Eu já ia te perguntar o que tem aí dentro. Eu sei disso, mas infelizmente é uma dinâmica que só nos bate-papos com eles que eu de repente mostro. Para você que está nos assistindo e quer conhecer o departamento de narcóticos, conhecer um pouco mais da divisão de prevenção e educação aqui do DENAR, que é muito fácil chegar. Olha, é rua Rodolfo Miranda número 636 na Estação Armênia do Metrô no Bom Retiro. Ou você acessa o site da polícia www.policiacivil.sp.gov.br Pode fazer uma visita, conhecer o nosso museu, conhecer o nosso pessoal e se informar muito mais sobre esses problemas que afligem não só a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial que é o problema das drogas. Venha que você será muito bem recebido em nosso departamento. Gente, o programa está finalizando e nós não vamos descobrir o que tem dentro dessa caixinha. Legenda Adriana Zanotto